Música Nós vamos agora até a AgroBrasilha 2022, quem traz as informações de lá é Berenice Leite. Boa tarde Berenice. Direto aqui da AgroBrasilha e agora nós vamos falar sobre soluções biológicas no controle natural de pragas. Sobre esse assunto eu converso agora com a Natália, ela que é consultora técnica e vai explicar um pouco mais como é que funciona esse controle de pragas natural que a Copert oferece aqui para os produtores que vierem visitar na feira. Boa tarde Natália. Bom, essa empresa, a Copert, ela trabalha com soluções biológicas. De onde vem aí, de qual país, qual é a origem? Conta um pouco mais aí da história. Bom, boa tarde. Hoje a Copert, ela é uma empresa holandesa, né, que está espalhada por todo o mundo. No Brasil nós temos mais de 10 anos já de mercado. Então hoje a gente trabalha com soluções biológicas que vão desde os inoculantes até os inseticidas, fungicidas e até mesmo a linha de macro. Que nós temos alguns ovos de telenomos, tricogramas, que são liberados em campos. Todos esses produtos visando contribuir hoje com o nosso cliente, que é o produtor. E está contribuindo também com toda a produção, não só nível Brasil, né, mas nível mundial. Natália, e como é que esses produtos funcionam em campo? Então, hoje a Copert, ela tem uma preocupação com o nosso cliente. Hoje a linha de produtos biológicos, a gente precisa ter alguns cuidados em termos de misturas em campo. A gente precisa usufruir de todas as ferramentas que nós temos hoje para estar contribuindo em campo. E essas ferramentas vão desde produtos químicos, produtos biológicos, monitoramentos, manejo de pragas, né. Então, a Copert, ela tem essa preocupação. Então, hoje nós trabalhamos com um aplicativo que pode ser utilizado tanto em Android quanto em iOS para ver essa questão de compatibilidade, visando entregar o melhor do nosso produto ao cliente. Então, a Copert hoje é a única empresa de biológicos que se preocupa dessa forma a ponto de desenvolver um aplicativo para ser usado em campo. É um aplicativo que a gente não precisa do uso de internet para estar solucionando essas dificuldades de campo. Vamos mostrar como é que funciona? Abre aí para a gente o aplicativo. Nós vamos mostrar aí. É feita, então, são feitas combinações. E hoje, visando solucionar os problemas, a gente precisa estar entrando com químico, com biológico e, por vezes, a gente precisa estar fazendo esses produtos juntos, a fim de fazer uma mesma entrada na lavoura. Visando isso, o aplicativo é esse daqui. A gente consegue acessar ele de forma muito tranquila. A gente coloca o iniciar, escolhe a solução que a gente vai utilizar em campo. Hoje, a Copert trabalha com mais de 30 soluções a nível de campo. Então, vamos colocar que a gente vai usar esse produto nosso. Ah, mas eu quero fazer uma mistura. Preciso estar entrando com esse produto e com algum outro junto para eu estar aproveitando questão de cauda, questão de aplicabilidade. Ah, eu posso fazer com esse produto aqui que está listado? Sim, eu posso fazer. Ele é totalmente compatível, então, eu não vou ter problemas de mistura. O verde quer dizer que é sinal ok. Sim, então, ele é bem acessível, bem tranquilo de ser identificado. A gente pode fazer um novo teste. Vamos no mesmo produto com um outro produto comercial. Esse já é um pouco incompatível, ele seria moderadamente compatível. O que isso significa? Que caso a gente consiga estar fazendo uma outra entrada com ele de forma separada, seria melhor. Mas ele pode sim ser feito junto com esse outro. Mas visando o melhor desempenho desse produto e uma entrega de uma maior qualidade ao cliente, a gente sugere que ele seja feito de uma forma mais separada. Natália, então isso evita, por exemplo, que um produto tire o efeito do outro, digamos assim? Exatamente. Hoje a gente se preocupa em entregar o melhor para o nosso cliente. Então a gente precisa lidar com essas, digamos assim, essas especificações dos biológicos, visto que são organismos vivos. Então, por vezes, essa mistura pode sim interferir no resultado. Então a gente se preocupa em estar entregando o melhor desse produto. Agora, essas soluções biológicas, elas podem ser utilizadas em todas as cultivares ou elas funcionam bem em cultivares específicas? Por exemplo, soja, nós temos aqui uma plantação de milho aqui ao fundo. Conta para a gente, até mesmo essa questão nas regiões. Sim, hoje os produtos biológicos, eles podem ser utilizados em todas as culturas possíveis. Diferente dos químicos, que a gente precisa de um registro específico para a cultura, os biológicos a gente pode estar abrangindo desde cereais, aos HFs, frutíferas, pastagens. Então é um portfólio muito amplo. Então hoje a gente consegue trabalhar com todas as culturas em diferentes regiões. No caso do Centro-Oeste, a gente trabalha mais com cereais e HF, porque é direcionado à região. Já no Sul, a gente trabalha um pouco mais com frutíferas. Então assim, a gente consegue trabalhar muito bem todos os produtos em diversas culturas. O que é uma vantagem do produto biológico, que ele não fica limitado. A gente não fica engessado a condições do produto. E essa questão que você falou de ficar engessado, existe também, acredito eu, um trabalho de pesquisa contínuo para estar desenvolvendo cada vez mais novas soluções. Com certeza. Hoje a Coperti se preocupa muito em desenvolvimento de produtos. Nossa sede principal fica em São Paulo, em Piracicaba, onde ocorre boa parte das pesquisas de desenvolvimento de produtos e inovações. Hoje o nosso portfólio conta com uma diversidade de produtos, de soluções, que não ficam ali somente no tratamento de semente, mas que vão para a linha de bioinseticidas, de biofungicidas e até mesmo de bioestimulantes. E também a linha dos macros, que contribui com todo o manejo, que vai desde o plantio à colheita. Então hoje o nosso nível de pesquisa é extremamente alto, porque é uma preocupação nossa estar desenvolvendo novos produtos e estar somando com o nosso cliente. Qual que tem sido o maior desafio nos últimos tempos, dadas as condições climáticas? Muita coisa mudou nos últimos anos. Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem algumas variações que não aconteciam antes. Eu até brinco que antes a gente até calendarizava até mesmo chuva. A chuva do caju, a chuva de alguma outra coisa. Hoje a gente já não tem isso. A gente trabalha cada ano, é um ano diferente. Então a gente lida com variações de pragas. Ah, o ano passado uma praga me incomodou, esse ano às vezes ela não incomoda. Ou às vezes uma praga que antes não incomodava, está sendo terrível de controlar agora. Então visando toda essa flexibilidade de mercado, a Copa se preocupa com isso também. E devido a isso, a gente vem evoluindo em termos de formulações e de desenvolvimento de produtos. Aqui é um grande exemplo que eu vou estar demonstrando para vocês da evolução dos produtos e da aplicabilidade desses produtos. Vamos mostrar? Bom, aqui nós temos um produto que é na verdade somente o esporo do fungo, que seria o metahil. Colocando aqui para vocês verem, a gente vai ter uma dificuldade em aplicabilidade, que a gente vai ter o esporo puro. Então quando a gente coloca em água, que seria ali o tanque de mistura, podem observar que esse fungo não dilui. Ele é hidrófico, então ele não vai conseguir se associar à água. Pensando nisso, visto que é um fungo que a gente precisa estar utilizando em campo, a gente começou a fazer uma mistura com arroz. E tínhamos esse primeiro produto quando começou os biológicos, há muitos anos atrás. Então vou colocar aqui para vocês verem. Observa-se que ele mistura um pouco melhor, mas ainda assim a gente cria uma camada em cima. O que acontece com essa camada? Isso aqui, na hora de fazer a aplicação, a gente vai ter problemas com entupimento de bicos. E hoje a Copert se preocupa muito com a aplicabilidade do produto em campo, com as soluções para o cliente. Não adianta a gente desenvolver um produto que seja muito bom, mas que seja difícil de ser aplicado, que seja difícil de ser manuseado em campo. Visando isso, hoje a gente tem o nosso produto comercial que tem uma aplicabilidade muito melhor. Esse sim. Esse sim. Visando a questão de diluição e de aplicabilidade em campo, a gente pode observar que a gente não vai ter problemas de mistura. Ele já fica bem mais homogêneo e não forma essas camadas, né? O que leva a entupimento de bicos e uma dificuldade na hora de aplicar o produto em campo. Sem desperdício também, né, Natália? Sem dúvidas. Sem desperdício e sem dor de cabeça. Afinal, a gente sempre tem que contribuir e pensar nas pessoas que nos ajudam no dia a dia, que seriam os aplicadores, os colaboradores. Então, pensando nisso, hoje a Copert trabalha em pesquisa exatamente para isso, para entregar o melhor ao cliente. Natália, quem se interessou, então, aí pelos produtos da Copert, né, por essas soluções biológicas, como encontrar os consultores regionais? Hoje nós estamos por todo o Brasil. Então, a gente tem consultores e parceiros em todo o Brasil. Caso tenha interesse em estar sabendo um pouco mais sobre as nossas soluções, nós temos o site, que é www.copert.com.br e também temos consultores em todo o Brasil. Então, basta acessar algum consultor mais perto da sua região e estar perguntando um pouco mais sobre as nossas soluções. Ou, claro, visitar a Agrobrasília e você vai conhecer tudo de perto e fechar bons negócios. É o canal do Boi, na cobertura da Agrobrasília 2022. Agrobrasília 2022. Obrigado.